Venha dançar com a gente, a vizinha, venha! Eu tô com o ônibus pra dançar! Se quiser ajudar, deixa um likezito! Se inscreve no canal se não for inscrito, que dessa nossa vida é muito mais bonito! Likezito! Salve, galera! Aqui é o Dudo Vetero! E aí, seus lindos! Aqui é o Viano Vetero! E hoje estamos com mais um vídeo de Marretão! E dessa vez, é cada um por si! E dessa vez, é o Marretão! A Evie é o Marretão! A Evie! Eita, já borra aqui, hein? Pessoal, o que a gente vai fazer com a Evie? Portada na cara! Portada na cara! Não! Vamos dar muita portada na cara da Evie hoje, hein? E hoje nós estamos mais uma vez, a Evie, a Lola, e dessa vez, quem tá com a gente aqui é o Aisrio! E aí, galera! Aí! Aí! Pai, não se esquece do likezito! É mesmo, gente! Não esquece de deixar aquele likezito pra dar uma força pra gente! Quem sabe chegar a mil likezitos no vídeo! Deus abençoe que puder ajudar a gente com um likezito bem lindo! Imagina, aquele likezito assim, ó! Tchuc, 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 tchum! Aquele likezito hackeador! Hackeador! Aquele like que hackeia... Olha as mãozinhas, Dudu! Tchuc, 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 tchuc! Quem que errou? Quem foi essa pessoa que errou? Não, fui eu! E quem quiser comprar um computador igual o Dudu, ou um teclado gamer, mouse gamer, acessórios... É na MH Informática, gente! O link tá na descrição do vídeo! É o nosso amiguinho e parceiro, o Ronaldo! Ele deu um computador pra gente, um teclado, um mouse... Tá caradinho, né, pai? Ele é muito legal! É de confiança, daqui de pertinho da nossa casa, né, filho? Sim! Ô, papai! Oi! Olha aqui! Ô, papai conseguiu! Aê, amiguinho! Aê! Vem, 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 vem! Eu hackeei um computador pra gente, vamos lá agora! Eu hackeei um kawaii zírio! Eu tô errando! A Lola errou! Cuidado, Lola! Cuidado! Vamos lá ajudar a Lola, vamos lá, vamos lá! Cuidado com... Aqui, aqui, aqui! Vocês viram onde que eu entrei? Aqui! Aqui? Cuidado com a Eve, que a Eve te pega! Pega daqui, pega de lá! Cuidado! Que a Eve... Pega daqui, pega de lá! Nossa, olha que legal! Não erra! Ninguém erra, hein! Pelo amor de Deus! Ninguém erra! Eu tô de ouro! Os hackers mais rápidos da história, gente! Olha a velocidade! Olha a velocidade! Parece um flash! Nossa! Nós já terminamos! Abreu! Foi! Tute! Nossa, gente! Eu tô abrindo um, pai! Eu tô abrindo um já! Tute! Nós já terminamos! Ah! Dudu! Dudu! Cuidado com a Eve, que a Eve te pega! Ô, pai! Olha aqui! Oi, Dudu! Pega aqui! Não vai pegar! Cuidado com a Eve, que a Eve te pega! Dudu! É por aqui, Dudu! Tá indo! Tá indo! Tá indo! Foi! Ó a Lola, minhas pernas aqui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui por aí! Tá! Tchururu! 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 Eu vou rodar na frente da porta! Tchururu! Aê, Lola! Tchururu! Tchururu! Eu e a Lola estamos na frente de uma porta aberta! Nossa! Pai, Dudu! Pai, Dudu! Pai, Dudu! Pai, Dudu! Dudu, não vai ser pego, cara! Eu e a Lola já estamos salvos aqui! Aqui, ó! Pai, pai, pai! Vem! Né, Lolinha? Sim! Sim! A gente só tá esperando a hora certa aqui pra poder fugir! A hora que os nossos amiguinhos estiverem a salvo, a gente foge! Sério, pai? É, tamo esperando você! Tô indo aí! Toma lá, vou falar! Na verdade, eu não tô, não! Eu não tô! Não tá? Não tô! Dirigindo meu carro! Tchururu! Dirigindo meu carro! Dirigindo meu carro! Eu vou à praia dirigir... Aê, Lola! Pai, não! Não vai! Não vai! Não vai! Dançando! Dançando! Também triste! Dançando! 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 Dançando Dançando Na cara Vem na sua cara Abby, venha dançar com a gente A vizinha, venha Não tô com ônibus pra dançar Os hackers mais rápidos Da história, gente Que velocidade Vamos sair, vamos fugir Pera, 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 vamos ficar zombando na cara dela Na hora que ela chegar A gente vai, pai Vai, dança aqui Vai demorar um ano, a gente é muito rápido pra Abby Pai Todo mundo tá dançando Mas bora, bora, bora Tchau Até mais, Abbyzinha Nossa, que velocidade Vamos escapar também Escapou junto Quero ver, quero ver Ai, 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 gente Então Ih, meu Deus O que será? Eu não Cuidado, Abby Que ele sempre nasce do teu lado Pois é Dessa vez não foi Dudu, não pode olhar na minha tela Não pode Você ficava olhando na minha tela quando você era uma retona Agora eu não posso olhar Eu ficava, mas a gente era dupla, esqueceu Eu sei Eu sei, mas você olha Então eu também vou olhar Olho nada, eu não olho Olha Não pode Você olha Eu já tô hackeando Esse é o problema Ai, eu errei Ai, não, 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 não Eu tô acertado Ai, não, gente Socorro Socorro Não Eu não quero ser congelado Ai, eu já fui capturado Ô, pai, agora quem é noob? Help me, help me, please Ô, pai, quem é noob agora? Sou eu Quem é noob? Então Help me, please Help me, please Três computadores Três Três, já? Três Ah Eu acho que eu vou... Daqui a pouco eu vou cobrar zero Eu tô com muito frio Lola, você... O que ele disse? Ele me pegou de novo O que ele disse? E a Lola deu... A Lola deu uma portada na cara dele Ele me pegou de novo Ah, mas é um chato mesmo Haquei, haquei, gente Socorro, gente Eu vou ler o computador Eu vou ser congelado Eu vou... Pepe! Haquei, 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 haquei Espera Mas é um chato mesmo Pepe! Haquei, 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 haquei Consegui Consegui escapaz, talvez Não, não Seguei A Lola não pode ter tudo nada Devolve a Eve Não vou Boa, gente, boa Deu, conseguiram? Opa A Lola Ah, não Aê Isso, Tine! Não! Obrigado! A Lola foi pega! Não! Eu falei pra você sair! Não, gente! Você não vai ficar com a minha amiguinha! Gente, eu sou o Flash! Olha a velocidade dela! Só mais pra... Prova isso! Biano! Ai, eu não acredito que eu não te soltei, Lola! Isso! O Biano que tava com pouco HP esse tempo todo! Que eu... Ele é você! Ai, eu não acredito que ele me pegou de novo! Lola, eu não esqueci de me acertar! Tá difícil, hein? Os hackers mais rápidos não tão tão rápidos dessa vez! Sim! Tudo por minha culpa! Eu que causei todo esse transtorno! Karen, vocês... Eu tô hackeando! Por que eu fui errar, hein? Eu também, hein? Eu também tô hackeando! Por que que eu fui errar? Fica aqui, Lola, Lola! Salve o Biano! Mas é um chato mesmo! Pai, eu quero te matar! Não pode, eu sou papai! Eu sei, eu quero te matar! Não pode judiar do papai! O que que tem? O que que tem? O que que tem? Falta pouco, gente! Eu tenho pouca vida! Opa! Acabou que você tem pouca vida! Boa, Lolinha! O que disse? Muito bom! Corre, corre! Vai! Aê! Conseguimos! Boa, meninas! Ok! Quem abriu a porta, gente! A porta! Iba! A porta já tá liberada! Sim, rockei! Último computador, gente! Bora, bora, bora! Bora, bora! Vamos sair daqui! Bora, 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 bora! Sai daqui! Ah! Me deu quem faz, Eduardo! Eu... Não acredito, cara! Não, Dudu! Eu tô nem aí pros outros! Eu quero matar o piano! Ah, gente! Ele tá me focando! O próprio pai! Olha! Ele derrubou a Eve agora! Opa, Eve! Gente, eu vou congelar! Opa, Eve! Corre! Alguém! Opa, Eve! Opa, Eve! Opa, Eve! Opa, Eve! Opa, Eve! Opa, Eve! Não! Os hackers mais rápidos da história dessa vez se deram mal, gente! Pelo menos eu me dei mal! Alguém me juro! Ah! Não! Sabia que você ia vir! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Isso! Não acredito! E tudo isso é culpa minha, gente! Eu não quero que a Eve vira lá! Ah, meu Deus! Não! Talvez se eu não tivesse errado lá no começo, nada disso estaria acontecendo! Ah! Eu acho que eu vou virar Frozen! Ih, o Dudu me esqueceu! Ah! Let it go! Boa! Foge, Lola! Salva, Eve! Lola! Corre! Não! Eu esqueci! Nossa! Que drible foi esse que o Ezra deu no Dudu! É por causa que eu... Eu não quis! Eu não quis pegar ele! Na minha cara, né, Eve? Na minha cara! Agora foge, pessoal! Agora foge! Gente, foge! Foge! Foge porque eu já era! Honrem os hackers mais rápidos do Roblox! Desde que eu fico vigilando! Hashtag hippiebiano! Como assim? Hippie! Rápido de bola! Não! Assh! Não! Eu vou pegar! Não precisa! Vou pegar! Não!!! Não acho! Vamos lá! Só as meninas escaparam! Aaaaaa... Opa, aaaaaaa... Opa, é... Não, tenha piedade, Zu! Aaaa! Aaaaa, Aizedrio! Ai, Silvio Mas eu acho que capturei Silvio, posso falar uma coisa? O que? Só um pulo pra eu sair da porta Só um pulinho Posso falar uma coisa? Pode, o que foi? Eu já tô com 10 mil 10 mil? 10! Eu queria ter mil Como que eu faço pra saber quanto que eu tenho? Menu? Eu tenho 411 Por que que eu tenho mais dinheiro que você? Você comprou uma marreta já? Ah, você tem mais que eu Mas eu sou level 5, você 8 Gente, o vídeo vai ficando por aqui Deus abençoe que esteja até o final Valeu, até mais e tchau! Tchau!